Hahahaha Hahahaha Melhor baile da cidade Vem partindo o beat Vem partindo o beat Vem partindo o beat Vem partindo o beat O rádio, o rádio é na mexer É tá aqui no banco do coro Música Vício em mim, a polícia em mim Vai cantando mais que notícia ruim Tá indo tim, mas é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô, sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa merda alto no carro Rejo os problemas que ensinam o passado Quem é melhor vai pedir sua família No melhor momento te quero ajudar iPhone de ouro tá no meu suporte Doar que o pé tão de trinta na cintura Fugue de bandido exalando forte Cordãozão de ouro sempre na postura Quero dar para o Neymar porque ele é bandido Quero dar para o Neymar porque ele é bandido Quero dar para o Neymar porque ele é bandido Só para sua buceta ouvindo o teu gemido Tu quer pix piranha? Nós trabalha só com as notas Quero ver tu aguentar duas horas no Corolla Se eu te pedir, eu te pedir, você bota Se eu te pedir, você bota porrada Na mexerca aqui no pão do Corolla Pega com Corolla Pega com Corolla Pega com Corolla Pega com Corolla Não vou namorar, vou comer toda amiga Porque ela quer me dar, quem quiser te dar Tu não é tararico, seu desejo realizar Tô te fudendo, vamos ninguém Nós tô te fudendo, vamos quem quiser Tá temendo, eu não vou fazer Tô te fudendo, vamos ninguém Ela quer me dar, quem quiser te dar Tu não é tararico, seu desejo realizar Tô te fudendo, vamos ninguém Que ela mamou pra ficar no beco De lado de quarto ela pede no pelo Que ela mamou pra ficar no beco De lado de quarto ela pede no pelo Me mama aí, o que que tem Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Bota na boca e golmeza chupa Ela passa na cara pra se labusar Bota na boca e golmeza chupa Ela passa na cara pra se labusar Bota na boca e golmeza chupa Bota na boca e golmeza chupa Ela passa na cara pra se labusar Bota na boca e golmeza chupa Bota na cara pra se labusar Bota na boca e golmeza chupa 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 Ela vem pra fumar iguaria Essa sereia gostava de piscina Casa de luxo junto com as amiga Ela se sente uma piranha rir Admira meu pente de trita Nem fui na água já tá molhadinha Te chamei porque isso te excita Sei que tu quer vitaria Senta no, senta no pau caliquinha Ela senta no pau caliquinha Senta no, senta no pau caliquinha Que rende conversa pros mano da pista Senta no, senta no pau caliquinha Ela senta no pau caliquinha Senta no, senta no pau caliquinha Que rende conversa pros mano da pista Senta no, senta no pau caliquinha Ela senta no pau caliquinha Senta no, senta no pau caliquinha Que rende conversa pros mano da pista Penta no palco, lopenta no palco, lopenta no palco